Três da manhã e vamos começar o nosso dia com o pé direito. Lula ameaça os militares mais uma vez e nós vimos que esse conflito entre Lula e os militares fica cada vez pior. A nova agora é que o Lula, como eu falei para vocês numa live, acho que foi umas duas semanas atrás, que o Lula ficou revoltadíssimo porque o Mauro Cid foi depor, foi aquela CPMI, fardado. E nós falamos para você, eu falei para você, que certamente não foi uma decisão do Mauro Cid, mas foi uma decisão das Forças Armadas para que o Mauro Cid fosse fardado para que ele estivesse representando as Forças Armadas. Ou seja, o Lula ficou revoltadíssimo e agora ele manda recado. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa intriga, essa briga entre o governo Lula e os militares. E mais uma vez eu repito para você, nessa briga de Lula e os militares, eu torço para a briga, eu torço para o quebra-pau, eu quero pipoca e ver com que eles briguem cada vez mais, porque acredito eu que no final dessa briga as Forças Armadas irão vencer. E o nosso propósito é salvar o Brasil. O Brasil, nós temos três anos e meio para salvar o Brasil. Você já está usando o óculos certo? Então a gente usa o óculos certo porque essa vitória virá para cada um de nós. Quem ri por último, ri melhor. Tomara, galera, que você esteja indo para o trabalho agora, que você tem um trabalho maravilhoso, você que está fazendo o seu cooper, você que está malhando, você que está preparando as crianças para a escola, você que acorda seis da manhã todos os dias para assistir o nosso trabalho. Que Deus abençoe você e coisas boas aconteçam na sua vida, valeu? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Essa semana eu falei para as pessoas que vocês compartilharam os nossos vídeos 39 mil vezes. Vamos ver se a gente consegue bater a semana passada. Semana passada foram 39 mil vezes. Vamos ver se essa semana a gente consegue botar mais de 40 mil. Então compartilha, jogue lá no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, joga em todos os lados para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. Se você quer ajudar a gente financeiramente, está ali, ó. VidaGringaPixGmail.com Então vamos direto ao assunto, o que está acontecendo agora nesse nosso Brasil. Olha isso aqui, galera. Ministério Público Militar pede para o Exército explicar a razão de Cid usar farda na CPMI. Eu falei para você que isso aqui era um recado do Exército. Isso aqui não é que o Cid acordou de manhã e quis usar o uniforme. Eu expliquei para você que em nenhum momento da história brasileira um soldado foi uma CPMI fardado. Você lembra, na CPI do Covid, os militares não foram fardados. Então você vê que foi uma afronta ao Lula. E claro, que o deputado sou em sou, fulano... Não, não. É o Lula. O Lula ficou frustrado. O Lula ficou pé da vida. E o Lula quer ir para cima dos militares. O Lula não quer que os militares venham ter esse poder todo. Lembrando a você que os militares nunca foram fãs do Lula. E quando a Dilma caiu pelo impeachment, ela tentou buscar os militares para que os militares dessem golpe. A Dilma se estrepou porque os militares não os ajudou. Então vamos lá. Olha só. Entidade das Forças Armadas terá 10 dias, olha isso, para responder. Requerimento foi feito pela deputada Luciene do PSOL. Sob o argumento de que o uso do uniforme mancha a imagem militar. O uniforme mancha o Lula. Exatamente. O Ministério Público Militar deu um prazo de 10 dias para que o comando do Exército explique a orientação para que o Tenente Coronel Mauro Cid compareça fardado ao seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques terroristas do dia 8. O despacho afirma que, em nota, o Exército informou que o ajudante de ordens foi orientado pelo comando da corporação a comparecer fardado à CPMI, pelo entendimento de que militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para o qual fora designado pela força. O requerimento foi feito pela deputada federal Luciene Cavalcante do PSOL, sob o argumento de que o uso da farda por CID mancha a imagem do Exército. O que mancha o nosso Exército é ter um presidente que nós temos. Me desculpa. Neste sentido, o uso da farda pelo Tenente Coronel coloca como representante das Forças Armadas em depoimento como testemunha por envolvimento em um crime, maculando a imagem da instituição. Está no despacho. A deputada disse ainda que a convocação aprovada pela CPMI não envolve o Exército na justificativa, não havendo motivo, portanto, para a orientação do uso da farda. Conforme o requerimento da convocação aprovada na CPMI, anexo a justificação para a presença do Tenente Coronel não envolve Exército, mas apenas a sua conduta individual, não tendo movido para a orientação de uso de farda, portanto, afirma a Luciene. Mas como eu falei para você lá atrás, muitas pessoas não entenderam, mas eu vi que aquilo ali foi um recado, um recado ao Exército, ao Lula. O segundo top, o segundo cara lá do comando do Exército, ele falou o seguinte, que não deram golpe antes, não deram golpe durante e não darão golpe depois. Ou seja, o Lula não vai conseguir dar o golpe. A minha certeza e a sua certeza, nós que estamos usando aquele óculos que mostra a verdade, ontem de manhã eu falei sobre os 10 espias. Não é que eu esqueci o nome de Josué, cara? Obrigado vocês que foram no comentário e botaram ali onde estava a palavra bíblica. Eu li, entendi, eu tinha esquecido o nome de Josué. Como é que eu esqueci o nome de Josué? Quer dizer, os 12 espias, dois estavam com óculos vendo a verdade. Quer dizer, eram pessoas grandes, fortes, mas eles iriam tomar tudo, arrebentar eles e conquistar tudo. E os outros 10, em vez de ver o resultado, que era a vitória certa, eles olharam para o lado errado, olharam pela ótica do que eles queriam que ele visse. É a mesma coisa que eu falo para você no Brasil. Você tem a ótica de que a direita vai vencer. Eu sempre repito, e eu não vou cansar de repetir, para que as pessoas entendam. Nós, a direita brasileira, está no poder, acordou, despertou, fazem mais ou menos 6 anos. Mais ou menos 6 anos, a direita despertou. Bota em 7 anos, a direita despertou. Aí a pessoa pensa, mas olha, não, é que o Lula é muito forte, o Lula fazendo isso. Cara, nós, em 7 anos, fizemos mais do que o Lula fez em 50 anos. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que abrir a mente deles para ver isso. Cara, 10 anos atrás, você tinha vergonha de dizer que era de direita. Ninguém no Brasil tinha coragem de dizer que era de direita. Ser de direita no Brasil é uma vergonha. Hoje, ser de direita é um orgulho. Ser bolsonarista é um orgulho. Ou seja, essa é a ótica que nós temos que usar do Josué e Caleb. E não a ótica da galera aí que entra aí, ó. Ah, não vai dar em nada. Ah, mais um recado. Cara, graças a Deus por você que é inscrito no meu canal. É um grupo seleto. Sempre vai ter as pessoas que não conseguem compreender um vídeo, não conseguem entender nada que a gente fala. Isso é normal. Eu fico rindo às vezes quando vocês brigam com as pessoas que estão ali porque simplesmente eles não entendam nada que a gente fala. Mas foi uma ameaça. Aquilo ali foi um desafio que as Forças Armadas fez com Lula e deixou Lula irritadíssimo. E por isso está acontecendo isso agora. O Procurador-Geral da Justiça Militar, Cláudio Roberto de Bortoli, acatou o pedido e deu prazo para que o comandante do Exército, General Thomas Paiva, esclareça a orientação dada pela Força. Cid foi depor em 11 de juízo no Congresso, fardado sob escolha da Polícia do Exército. Na ocasião, o militar não respondeu a nenhuma pergunta dos parlamentares. O ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi preso por suspeita de comandar um esquema de falsificação de dados de vacina. Ridículo, né? Ridículo, mano. O cara está preso há não sei quantos meses por uma suposta adulteração de dados de vacina. Esse é o nível. Traficante está solto, bandido está solto, mas o cara está preso por causa de um negócio de vacina. Inacreditável. Então, o que acontece? O que acontece é que eles ficaram o pau da vida. Eu mostrei esse vídeo aqui pra você, e vou mostrar novamente, pra gente analisar junto pra aquele que não vira. Mas você vê a vergonha do Brasil, você vê, por exemplo, o presidente do STM. Olha isso aqui. O senhor trabalhou com o presidente Lula. Com muita honra. Com muita honra. O senhor pilotava o jato presidencial. Eu pilotava, fui secretário de coordenação e acompanhamento de assuntos militares, fui responsável por todas as viagens dele, por todos... Então, esse presidente do STM aqui é um grande puxa-saco do Lula, né? Trabalhava pro Lula o tempo todo, era piloto do Lula, era o que carregava as bolsas do Lula, ou seja, é o braço direito do Lula, é um sombra do Lula. E ele tá no Superior Tribunal Militar. E aquele problema que a gente teve, as pessoas falando, ah, não, agora o Alexandre de Mora vai ser preso, ah, agora, isso, ah, agora... Pessoal, pelo amor de Deus, esse cara do STM é um tremendo petista, é um comunista enrustido que tá ali. Então, nós temos que entender quem é ele. Sempre foi um apoiador do Lula, uma vergonha. Como eu sempre explico pra você, você tem que ter a capacidade de separar instituição de indivíduo. Esse é um indivíduo comunista que está nas Forças Armadas. Esse é um melancia. Nem melancia é, porque o melancia supostamente é verde por fora, vermelho por dentro. Esse aqui é todo vermelho, tá? Parece mais uma maçã. Ele é vermelho por fora, vermelho por dentro, ele é todo vermelho, tá? Tem que achar uma fruta que é vermelha por fora e por dentro. Ele é isso. É um coração de boi. Vermelho por fora, vermelho por dentro. Então, é isso que acontece. Aqui ele tenta defender o Lula e você vai entender a briga que está entre as Forças Armadas e Lula. ...que ele fazia no Brasil e no exterior. Portanto, o senhor conhece muito bem o presidente Lula. Sim. Ele, nas gestões anteriores dele, teve um comportamento muito adequado com as Forças Armadas, em termos de investimento, prestigiou as Forças Armadas. Não me parece que tenha tido algo que o desabonasse, no sentido de que estava perseguindo as Forças Armadas, nada disso. A despeito disso, hoje, se formos verificar, 80%, se não mais, dos militares têm uma preferência pelo Bolsonaro. A despeito de tudo que foi descoberto, de tudo que se diz em relação ao Bolsonaro, dos inquéritos abertos contra ele, o que o senhor acha que ainda há entre os militares esse preconceito em relação ao Lula, ao PT... Então você vê aqui claramente que tanto o cara que está entrevistando o esquerdista como o Melancia, eles simplesmente assumem que as Forças Armadas estão brigadas com Lula. Esse é o ponto que a gente precisa bater sempre, para que você esteja vendo com a visão certa, com o óculos certo. As Forças Armadas estão brigando com Lula. Eu sei que a gente pode zoar, a gente pode brincar, fazer meme das Forças Armadas, isso tudo é válido. Mas no final do dia, melhor é, se está ruim com eles, sem eles, será muito pior. Eu acredito que os comunistas e os globalistas se juntaram para derrotar o bolsonarismo. Fizeram isso. E agora que o Bolsonaro está fora do baralho, a gente sabe que eles agora estão olhando para o Lula, e eles são inimigos do Lula. Eles têm ameaçado o Lula e o Lula ameaçado eles. Eles têm dado porrada no Lula e o Lula têm dado porrada neles. É isso que está acontecendo. Onde vem essa animosidade? Ele fala de 80%. 80%. Essa animosidade, eu acredito, é um preconceito que vem desde o período da bipolaridade. Porque nós tínhamos... Passava-se uma ideia de que ser de esquerda era ser comunista. Naquela época, a gente tinha essa percepção. Coisa que não é verdade. O que a esquerda pensa hoje? Qual é o objetivo da esquerda? A esquerda pensa... Pensa nos mais pobres. Ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovada. tem todo... Então, eu não vejo... E esse conceito ficou enraizado. Mas, aos poucos, está diluindo. A esquerda... E outra coisa, não existe mais esse comunismo. Essa ideia de comunismo, que muita gente ainda fala, isso não existe em comunismo. Acabou a bipolaridade. Antigamente, para você ir à União Soviética, era uma complicação tremenda. E você, se fosse lá, você estava já suspeito de ser comunista. Houve comunismo, sim. Um período mais forte. Tanto em 1900... Então, você vê. Você entende o que aconteceu. Depois eu vou botar esse vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu esqueci de botar na última vez que a gente mostrou. Mas o ponto é esse. Você vê que eles brigam. Aí você vê o Melancia tentando dizer que não existe comunismo, o comunismo não existe. Mas o Lula acabou de dizer que ele... Se for chamado de comunismo, para ele é um orgulho. Mas o comunismo não existe. A gente acabou de ler agora uma declaração, né? Que eles estão desafiando os militares. E a deputada era do partido, né? Do comunismo. O Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, tudo isso acontecendo e o cara dizendo que o comunismo não existe. O Lula dizendo que o comunismo é maravilhoso, que tem orgulho se alguém chamar ele de comunista. E o cara dizendo que o comunismo não existe. O cara disse que você pode entrar e sair da Rússia de boa. Mentira. O cara tenta entrar na Coreia do Norte. Um soldado americano, não sei o que desgraça, deu na cabeça do cara, tentou entrar na Coreia do Norte, se ferrou. Está preso lá e só Deus agora para ver o que vai fazer com esse cara para que ele possa sair, né? Aí a gente tem uma matéria aqui que ela também é interessante que eu quero ler para você porque continua nesse atrito do Lula e as Forças Armadas. Olha, PT vive maior tensão com Forças Armadas desde 2003, diz especialista. Em entrevista ao programa direto da redação Ana Penido, avalia a escalada dos conflitos entre petistas e Forças Armadas. Cara, dessa briga, eu quero a briga. Eu torço para a briga, entendeu? Entre PT e Forças Armadas, eu estou torcendo para a briga. O Partido dos Trabalhadores vive a maior tensão com as Forças Armadas desde o primeiro governo do Luiz Ilácio Nula da Silva. Segundo análise de cientista social Ana Penido, pesquisadora na área de defesa e segurança nacional, para a professora, a crise é mais aguda do que observada durante os trabalhos de comissão da verdade no governo do Dilma, quando investigações sobre a ditadura incomodaram os militares. A avaliação ocorreu durante a entrevista do programa direto da redação do canal Carta Capital no YouTube na sexta-feira, dia 13. Para a professora, a dificuldade de o PT lidar com os militares já ficou aparente pela ausência de um grupo de trabalhos sobre defesa em equipe de transição. Neste momento, a postura de militares durante atos golpistas do dia 1 de janeiro demonstra uma relação ainda mais conflituosa. Pensando retrospectivamente, eu imagino que tenha sido o momento mais tenso nessa relação ao longo dessa história inteira, mais tenso, inclusive, do que a própria Comissão Nacional da Verdade declarou a professora. Na percepção de Penido, a tutela militar faz parte do DNA da política brasileira. Ainda que, em alguns momentos, fique menos evidente, durante o primeiro governo do PT, Lula e os militares mantiveram uma relação de equidistância, descreve a professora, no sentido de que ambos preservaram as suas áreas e autonomias, sob um certo acordo de evitar intrusões em assuntos relevantes para os dois lados. Lembrando você, pessoal, que quando o Lula era presidente, no primeiro mandato dele, o Lula tinha a grande maioria do povo brasileiro. Muitas das vezes, você vai no comentário, porque nós temos um grupo super seleto, e quantidade é muito melhor que qualidade. Então, vocês são pessoas de qualidade, não quantidade. Nós somos o quê? Chegando a 300 mil inscritos. Isso não é nada. O que importa é a qualidade que eu vejo que eu vejo nos seus comentários, eu vejo vocês debater, eu vejo vocês chamando a atenção do cara que não entendeu nada que a gente fala. Então, a gente entende. Por quê? Porque muitas das pessoas que hoje são de direita e bolsonarista eram petistas antes. Então, muitas despertaram, quebraram o petismo e despertaram e aprenderam, estão aprendendo, mas outras não. Elas são agora da direita, mas continuam com a mesma cabeça petista. Então, por isso que não entende nada que a gente fala às vezes. Para especialista, o governo Dilma marca uma mudança nessa relação, tanto por trazer uma presidente mulher como pela trajetória política dela e também pela instituição dos trabalhos de comissão de verdade. Outro problema apontado pela pesquisadora é a falta de punição a militares por atos antidemocráticos. Esse desgaste, segundo ela, acelerou um processo de que os militares passaram a se manifestar mais vezes publicamente. Já no governo Jair Bolsonaro, a participação das Forças Armadas na política ficou óbvia, com milhares de oficiais na posição de quadros de funcionários do Executivo. Neste momento em que Lula volta ao poder, Penido observa choque contudente de interesses nas declarações e ações de presidente da República e dos militares. A partir do momento que os militares se colocam como no dia 8, a discussão passa a girar em torno do eixo democrático. Como garantir a democracia se ficamos inseguros com a possibilidade de quebra hierárquica das Forças Armadas? Questionou o especialista. Cara, é muito interessante, porque isso aqui é uma matéria totalmente de esquerda, é um jornal totalmente esquerdista, mas o que eu trago para vocês é exatamente isso. Nós precisamos estar vendo o que a esquerda está dizendo, e você viu que a esquerda está completamente desesperada, apavorada. Então você vê, muitas das vezes, a direita com muito medo achando que Lula vai transformar o Brasil no comunismo, e você tem eu, talvez um dos únicos youtubers no Brasil que fala para você abertamente, nós estamos usando o óculos do Caleb e de Josué, a gente consegue ver que realmente a direita cresceu muito, a direita surpreendeu, a direita é muito mais forte do que eles, eles não querem que você veja essa força, eles não querem, porque se a gente vê essa força, se a direita realmente se unir e nós observarmos o quão forte nós somos, o Brasil vira um grande país de primeiro mundo, e a única chance do Lula ganhar as eleições municipais e as eleições de 2026 é conseguir botar na cabeça do povo da direita que nós já perdemos, que Lula é muito forte, que Lula já comprou todos os deputados, que Lula já comprou o centrão, eu expliquei para você que a aproximação do Lula ao centrão é um sinal de fraqueza, não é um sinal de força, mas o pessoal pensa que é força, o pessoal fica discutindo comigo, várias pessoas aqui no chat, você pode ver, pensando que Lula já comprou todo mundo, que Lula, isso faz o Lula forte, não faz o Lula forte, o Lula PT quer governar sozinho, o Lula quer ser o todo poderoso, quando ele divide o poder com o centrão, ele perde força, ele perde o poder, o Lula, ele está, entendeu, é aquele, é igual um povo que tem vários pernas, né, e aí ele vai perdendo a força, você tem que botar isso na sua cabeça, entendeu, por isso a importância de a gente estar junto todos os dias, às seis da manhã, para mostrar para você o que realmente está acontecendo no nosso Brasil, uma visão do que está acontecendo no Brasil sem estar contaminada, a gente não pode estar contaminado, às vezes o cara fala assim, mas Fábio, poxa, você morando nos Estados Unidos, você, cara, tem uma visão do Brasil muito maior do que muitas vezes o cara que mora no Brasil, como é que você explica isso? Vou te explicar, o que acontece é que para que a nossa análise, ela seja feita de uma forma precisa, ela não pode estar contaminada, como é que você contamina a sua análise? É quando você vive muito próximos a acontecimentos, e aí você fica observando o que as pessoas vão falando, e essa negatividade, ela penetra em você, e daqui a pouco você acaba a falar aquilo que você ouviu, então isso é uma análise contaminada, quando a análise é contaminada, ela é assim, por exemplo, lembra da época, a gente está falando aqui do exército, eu falava para vocês não irem para a porta do quartel, eu falava para vocês não irem para Brasília, eu falava para vocês não fazerem essas coisas, porque eu vi que aqui nos Estados Unidos 968 pessoas foram presas, e elas foram presas exatamente por isso, por estar andando, por estar filmando, por todas essas coisas, então eu vi que as mesmas pessoas que vão estar filmando, que vão estar andando, também serão presas, eu falei para vocês, eu mostrei isso para vocês, porque eu via acontecendo aqui nos Estados Unidos, e eu queria alertar vocês no nosso Brasil, então a gente precisa botar o pé no chão, e entender o que está acontecendo no nosso Brasil, não vamos cair na armadilha deles, não vamos olhar aquilo que eles querem que a gente olhe, não vamos estar perdidos, vamos vencer essa batalha, mas nós precisamos de sempre aqui seis da manhã mostrar para você a verdade, mostrar o que está acontecendo, essas brigas, mostrar, e a gente tem que torcer para essa briga, que Lula brigue cada vez mais com as Forças Armadas, o que a Força Armada vai fazer agora? Tem dez dias, as Forças Armadas tem dez dias para mostrar, porque ali não diz que é o Lula, mas a gente sabe que é o Lula, é o Lula, é o governo de esquerda, os aliados ao Lula, as Forças Armadas tem dez dias para dizer o porquê o Cid estava pardado. Cara, eu matei essa charada lá atrás, como disse para você, isso era um recado, e Lula ficou pé da vida quando o viu com o uniforme, com a farda, entendeu? Se você ficou até o final aqui, bota agora três mãozinhas assim, orando, sinal de oração aí, para que você tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na tua vida. Se você não está ainda no nosso grupo de WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, dá essa força para a gente lá, vamos estar juntos, porque juntos somos mais fortes, tá bom? E eu estou chegando aqui, tá vendo? Acabei de chegar do trabalho e a gente trabalhando junto com você, tá bom? Deus abençoe a todos, valorize essa live de seis da manhã, porque é um sacrifício para fazer essa live, você não tem ideia, nós iremos vencer. Tchau, tchau, vejo você amanhã. Amanhã não, daqui a pouco no próximo vídeo que a gente fizer. Tchau. E aí E aí